Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net, irmão. Cara, código USP ativa aí, brindezões sendo entregues. No começo do vídeo aí teve comprovação de entrega pra vocês. Esse vídeo tem um monte de código de 3 dólares escondido aí pra vocês. Boa sorte pra quem achar. Vim aqui, ó, coloca aqui, ó, código USP e o código de 3 dólares pra você tá conseguindo, beleza? Manos, lançou semana da Titanic aqui, velho. Caixas aqui do Titanic. Que hoje a gente vai abrir 3 mil coins da Jack Rose, bora lá. Sem muita enrolação. Vamos abrir muitas caixinhas da Jack Rose e vamos ver se tá compensando. Lembrando, vídeos curtos a partir de agora, beleza? São vídeos mais curtos. Nada de vídeo muito longo. Cara, quase veio uma... Meu Deus, cara. Quase veio uma Desert Hydra, velho. Ó, essas caixinhas aqui, ó. Elas tão vindo mais skin tops, porém é muito mais chance de você se ferrar, né? Elas tão vindo assim, essas caixinhas novas aqui. Sempre é de 90 a 100 coins ali, cara. Porém, eu acho legal a chance de você se ferrar e mais... Ó, só que se também, se você der sorte, você pega uma skinzinha muito top, você tá feito, cara. Olha essa Desert aqui, mano. Essa Desert é nova. Não conhecia ela. 187. Vamos, mais 4. Nada. Ó, vamos lá, cara. Vamos abrir aí. A chance de sair no prejuízo nessa caixa aqui é grande. Porém, vamos ver aí, vamos ver aí, né? A caixinha do Jack e Rose no csgo.net. Vamos ver. Nada. Bora lá, mais 4. Mais 4, mais 4. Vamos ver. Eggroller. Não, mais 4. Bora lá, mano. Vamos testar a caixinha do Jack e Rose aí. Vamos ver. O que que vem pra gente. Para na faca. Meu Deus, velho. Se vi essas duas facas sacar... Não, nada legal. Nada legal. Mais 4. Vamos ver aqui agora. E aqui, vamos ver. Vamos ver. Nada. Hum, que pena, mano. Bora lá, bora lá. Nada. Vamos ver. O que que vem agora? Vamos ver. Leonor. Mais 3. É, mano. Não tivemos sorte na caixinha do Titanic, cara. Bastante prejuízo. Foi o seguinte, mano. Vamos abrir caixinha do Fallen aqui. 5 caixinhas do Fallen. Bastante prejuízo na caixinha do Titanic e do Jack e Rose. Não tivemos sorte. Acontece. Mas podia ter sido bem melhor, né, mano? Deu bem ruimzinho aí, pra falar a verdade, cara. Hum, tá. Deu ruim. Já vendi. Não quero nem ver. Quero nem ver. Deu ruim. 670. Começamos com 3.000. Tamo no prejuízo. Cara, a gente não tá tendo muita sorte. Segunda semana que a gente não tem sorte nessas caixinhas aqui. Vamos abrir 10 pra ver aí, cara. Vamos abrir 10 pra ver. Cara, eu queria pelo menos aqui uma Ursus Fade, cara. Essa aí é feliz daqui já, velho. Hypnotic. Opa. Opa. Pode ter dado bom. 1.600. Hypnotic. Ó. Containment Breach. Duas Neo Revolution. E gastamos 900. Deu bom. Beleza. Cara, se der mais duas, bom. Se vir uma... Uma... Preach String da vida. Mais uma... Containment Breach. Uma Bloodsport aqui. Dá pra gente tirar um Profitzinho legal. Neonor. Tá. Foi quase. Foi quase. Não vou reclamar. Vamos ver aqui. O que vem agora? Pretty String. Tá lá, pessoal. Tá lá. Podia ter passado. Eu tava rico que se passasse. Mas... Tá lá. Não vou reclamar não, cara. Vou reclamar não. Ih. Uma modo rápido. Não veio. E a próxima caixinha que eu vou trazer pra vocês é a caixinha do Titanic. E já começamos no Profit aqui. Não, não foi Profit, mas tá bom. Cara, começamos com 3.000 coins. Estamos indo com 2.500. Se você é quem não cesse igual a net. Depois está aqui com o código USP. Se você depositar 50 dólares... Não, deixa eu ver. São 200 dólares. 300 dólares. Você sai com 3.000. Mas na verdade você ganha 40% a mais. Então já seria muito mais. Se a gente depositar 250 dólares... A gente teria mais ou menos o que a gente começou ali. Então a gente... Se contar com total a gente saiu a eras por eras. A gente perdeu o bônus. A gente perdeu o bônus. Tá. Não tá ruim não. Podia ser melhor. Podia ter sido muito melhor. Mas porém... É isso, guys. Esse foi a caixinha do Jack Rose pra vocês. Quem gostou deixa aquele like. Se inscreve aí. Até a próxima e fui. Tamo junto. Boa sorte.